Oi, eu sou Fernanda Souza, apresentadora do mais novo reality da Netflix, Ilhados com uma Sogra. E aí o que vocês querem? Fazer um teste comigo pra saber se eu sobreviveria numa ilha deserta com uma sogra. Primeira questão, você acordou numa ilha, não lembra como foi para lá, que perigo. E ao abrir os olhos você se depara com três mulheres que afirmam ser a sua sogra, mas só uma poderá ser a sua aliada. Qual delas você escolheria? Hum, olha que personagens, hein? Eu acho que eu escolheria a Mortícia, sabe por quê? Porque eu lembro dela da infância, eu acho que ela poderia me ajudar como mamãe. Apesar do aspecto soturno, Mortícia demonstrou ser uma pessoa muito cuidadosa e amável. Tá vendo? Sabia que eu podia escolher ela, contar com a Mortícia. Sua vandinha tá aqui, minha filha. O dia vai raiando, você e sua sogra têm que encontrar um lugar pra se abrigar. Qual lugar escolhe? Uma caverna, abrigo feito de galhos e folhas, fazer um buraco na praia? Ah, caverninha, né? Quem vai ter que fazer? Se eu tiver que fazer, fi, tô cansada. Eu já quero ir na caverna que a caverna tá pronta. É só entrar, fica lá, já tem coisa, já tem coisa, já tá decorada. E Mortícia também não tem cara, que é uma pessoa que sabe fazer abrigo de galhos e folhas. Cara dele pra uma caverna. Boa escolha. A caverna está protegida do sol e da chuva. O único problema é que você ouve os uivos e sussurros vindos do fundo da caverna. Deus é maisíssimo, meu filho. Que fominha. O momento é de desespero e a sua sogra não para de reclamar. Deve ser taurina, tá com fome. O que vocês escolhem comer? Frutinhas de uma árvore randômica? Que perigo. Vai saber se usar frutinha, não é marromelo. Ovos de um ninho? Não. Por que, por que, por que, por que ia virar outra coisa? Se a gente come, não vira. Não, ovos de um ninho? Não, não, não. Tem bebês ali dentro. Insetinhos. Ah, insetinhos me lembrou formiga. Eu já comi aquela formiguinha que eles fazem e você come que parece uma pipoca. E é deliciosa. Ah, tá vendo, mano? Cara, eu tô indo bem, hein? Eu sou boa, eu sou boa de ideia, eu tô boa. No começo você faz cara de nojo, mas terminou esse banquete lambendo os beijos. Então a tarde vai caindo e o tempo virou e você só tá vestindo uma regatinha. Agora precisa fazer uma fogueira. Como é que você faz? Ai, meu Deus, eu sei fazer fogueira. Com pedras, atraindo um raio, usando uma lupa? Com certeza absoluta. Porque aí você tem que deixar o sol incidir de uma tal maneira que vai passar um calor, que vai chegar naquele capimzinho que eu vou pegar do ninho de um passarinho. Só a ponta. Eu vou falar, não vou atrapalhar nada o crescimento das crianças. Com que sol você vai fazer? Eu não tinha parado pra pensar nisso. E agora eu morri! Meu Deus, é verdade, tava nublado. Eu acho que a pedra, se ela tiver molhada, não vai dar o check-check que precisa dar pro fogo aparecer. Então eu acho que eu ia rezar por um raio mesmo. Não em mim, mas em algum lugar. Tá vendo? Nota-se de longe que você é doida por ser uma ideia. Mas acredita que deu certo? A fogueira tá linda, graças a Deus. Não dá mais, você e sua sogra brigaram e você precisa fugir da ilha. Como é que você faz? O que você faz? Constrói uma jangada, pega a rabeira numa raia. Escreve SOS na linha. Constrói uma jangada? É, né, Ferranjinha? Melhor. Rabeira na raia, se ela ficar muito tempo lá embaixo, eu não tenho um fôlego muito grande. E de novo, quebraram a jangada em mil pedacinhos crues, credo. Não, então tem que ir pra outro lugar. Cara, eu não vou pegar a rabeira numa raia. Então eu vou escrever SOS, porque eu acho que é o mais prudente. Ninguém passou? A galera não tava voando ali perto? Que merda. Gente, então eu tinha que ir embora com a raia mesmo? Danos-se. Eu não sei se eu ia com a raia, não. Olha lá, sairia sã e salva. Nem tão... É, espero, né? E iria pra minha casinha assistir a Netflix. Quem diria? Eu não botei fé mesmo nessa ideia. A pessoa morreu várias vezes, mas passa bem. Mas conseguiu sair da ilha, isso que é o mais importante. E provavelmente nessa hora eu devo estar lá na minha casa, assistindo, ilhados com a sogra. Que é o que você também deve estar fazendo nesse momento. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.